Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Botto, como vocês me conhecem. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui agora testando uma boquilha incrível que vocês vão se apaixonar. A melhor boquilha que eu já surprei aqui, custo-benefício. Uma boquilha que tem bastante projeção. Pessoal, ela tem um peso legal, certo? Um peso bem legal, entendeu? Ela é bem feita, entendeu? Bem feita. E um custo-benefício incrível que vai caber no seu bolso, pessoal. Ela tem uma mesa bastante legal. Você pode ver aqui que ela é bem bacana mesmo, certo? Bem legal mesmo a boquilha. Muito boa mesmo, pessoal. Ela é bem feita. E vou trocar pra vocês aqui agora algumas notas. Sem um playback mesmo, por enquanto. E vou trocar com um playback pra vocês sentirem o timbre dela, certo? Vou trocar algumas notas aqui pra vocês sentirem ela sem playback, sem só o som natural. Certo? Pessoal, é uma boquilha muito boa. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ou o WhatsApp pra vocês estarem em contato, certo? Pra vocês adquirirem elas. Ela é muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Você que pegar, você vai se apaixonar. Porque as boquilhas estão muito caras, né? Então, essa boquilha que eu acabei de encontrar, ele é muito bacana. E vai caber no seu bolso. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, está buscando uma boquilha que seja acessível, né? Então, eu acredito que essa aí vai caber no seu bolso, certo? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vamos juntos. E vai caber no seu bolso. 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 E vai caber no seu bolso.